Eu quero ver o pacote da Algar Fibra com 300 MB de velocidade. O pacote Algar Fibra é livre. Você inclui apenas o que desejar. Pode ser só a internet? Sim. Mas tem que ter celular? Tranquilamente. Eu quero ouvir demais. Seu desejo é uma ordem. Eu quero TV. Vocês desejam mais alguma coisa? Queria você aqui com a gente. Tem jeito? Algar Fibra com pacote livre. Você monta do jeito que quiser. Entre no site e monte o seu.